E não demora, o homem chora Um choro claro, cheio de mágoa Que rola e para, que seca e rola Engole seco, o homem chora Um desalento, um choro bento Mata, te ouçar, aprende ou te solta Um choro manto, pecado ou santo Lava-te a alma, ou te mancha a cara Aquarela, pequena lembrança Esfarrama seu grande temor Chora, menina, que é isso que desanuvia Um céu sofredor Lembra a pequena saudade O bem-querer que não desabruxou Chora, criança, que é isso que apaga A lembrança do seu desamor Chora, menina, que é isso que rega o caminho E faz nascer dor E não demora, o homem chora Um choro claro, cheio de mágoa Que rola e para, que seca e rola Engole seco, o homem chora Um desalento, um choro bento Mata, te ouçar, aprende ou te solta Um choro manto, pecado ou santo Lava-te a alma, ou te mancha a cara Aquarela, pequena lembrança Esfarrama seu grande temor Chora, menina, que é isso que desanuvia Um céu sofredor Lembra a pequena saudade O bem-querer que não desabruxou Chora, criança, que é isso que apaga A lembrança do seu desamor Chora, menina, que é isso que rega o caminho E faz nascer flor Lava-me água ao mal Livre e me leve ao mar Rega minha alma a mar Livre e me leve a mar Solte minhas mãos, ó Amar-me e guardar Leve-me estar ao ar Escando me deixar Lave-me as asas, ó Deixe-me solto ao ar Tire-me magos, ó Benzame a luz do sol Lava-me água ao mal Livre e me leve ao mar Rega minha alma a mar Livre e me leve a mar Solte minhas mãos, ó Amar-me e guardar Lave-me as asas, ó Deixe-me solto ao ar Tire-me magos, ó Eis a minha luz do sol Deixe-me estar ao ar Escando me deixar Lava-me asas, ó O que é isso?